Tem um preço Mexo, remexo na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas, a minha cobra Minha força não é bruta Não sou freira, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Sou rainha do meu tanque Sou pago indignada no palanque Fama de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém Não sou atriz, modelo, dançarina Meu buraco é mais em cima Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Sou mais macho que muito homem